Boa tarde pessoal, a aula de hoje a gente vai então fazer a correção da prova de domingo da prova da GPSX, prova de matemática, né? Então a ideia é corrigir, resolver todas as questões. Então, boa tarde, hoje é dia 14, para quem não me conhece, Murilovski, matemática. Deixa eu só fechar aqui. Por exemplo, essa prova eles têm online? A prova? O pessoal tem a prova. Deve ter a prova, né? É, porque na verdade eu tenho um modelo, né? Tem que ver se é o mesmo modelo, né? Então, a prova que eu tenho aqui é modelo F. Modelo F. Aí só muda a ordem, né? Das questões. Então, vamos lá. Então, número 1. Sejam Z e V números complexos. Será? O pessoal que tem outro modelo, dá para achar aí, né? Sejam Z e V números complexos, em que o módulo de Z é igual a 1, né? Aí tem um erro de português, né? Não é onde, né? É em que. O professor de matemática, infelizmente, comete esses erros. E eu acho grave, né? Porque o cara tem que ter, depois de 200 anos de prática, tem que saber escrever, né? Mas, obrigado, Murilovski. Murilovski não comete esses erros. Então, o módulo de Z é 1, e V tem coordenado no plano cartesiano, no plano argangaus, raiz de 2, sub 2, raiz de 2, sub 2. Sobre o número complexo Z vezes V, resultante da multiplicação de VZ, podemos afirmar o quê? Tá. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Como ele quer que multiplique Z vezes V, aqui você só sabe o módulo. Então, não tem como achar, eu posso chamar Z de A mais BI, né? Não tem como achar o A e o B, porque ele só sabe o módulo, né? O módulo, lembra do módulo? Raiz de A ao quadrado mais V ao quadrado, igual a 1. O que eu faço para tirar a raiz? Eu levo o quadrado, A ao quadrado mais V ao quadrado, igual a 1. Tá. Não tem como achar o A e o B, só tem essa informação. Então, não tem o que fazer aí. Aí, como ele quer multiplicar, você pode multiplicar na forma trigonométrica, né? Multiplicar na forma trigonométrica. Tá. Aí, você lembra como que multiplica na forma trigonométrica? Multiplica o módulo dos dois e o ângulo você soma, né? Então, o θ do Z mais o θ do V. Mais I, a mesma coisa, seno, aí soma. Tá. Bom, então vamos lá. O ponto, o V aqui, tem como achar o módulo e o argumento, né? Então, vamos achar. V. O V, você sabe que é a raiz de 2 sobre 2, mais a raiz de 2 sobre 2i. Aí, eu vou achar o módulo e o argumento. Módulo. Raiz, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vai dar o quê? Vai dar 1 meio mais 1 meio. 1 meio mais 1 meio, dá 1, né? Então, raiz de 1, 1. Certo. Então, tá aí o módulo de V. E o argumento? Para achar o argumento, lembra? Acho pela tangente. Tangente é B sobre A. Então, é raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. O que vai dar? 1. Aí, qual é o ângulo cuja tangente é 1? Né? 45. Então, daqui você tira aqui θ, é 45. Então, pronto. Você achou o módulo do V, achou o argumento, tá? E do Z, você só sabe o módulo. Você não sabe o argumento. Não tem como achar. Então, multiplicando, vou escrever aqui. Z vezes V vai ficar, o módulo é 1 e o outro também é 1. Então, 1 vezes 1, cosseno, aí soma o ângulo, 45, mais o outro θ. Mais i seno, 45, mais o outro. Então, isso aqui vai ficar 1, cosseno, 45, mais θ. Mais i seno, 45, mais θ. Pronto, né? Não tem mais o que fazer. Agora, a jogada, você lê as alternativas, né? Entendeu? Então, vamos lá. Sempre é um número real. Ele está perguntando se isso aqui é sempre um número real. Para ser um número real, não pode ter o i, né? Ou seja, isso aqui tinha que ser zero. Mas depende desse ângulo, obviamente. Então, não é sempre real. Sempre tem módulo igual a 2. Não, aqui, ó. Módulo igual a 1. Certo? Módulo igual a 1. Sempre é um número imaginário puro. Para ser imaginário puro, isso aqui tinha que ser zero. Obviamente, também depende do θ. Não posso dizer que é zero. Pertence à circunferência x² mais y² igual a 1. Olha aqui. A circunferência x² mais y² igual a 1. O centro é 0, 0. E o raio é 1. Então, essa circunferência aqui. Aqui, ó. O módulo é 1. Então, o módulo é 1. E o ângulo é 45 mais 1 ângulo. Ou seja, o que vai acontecer? Se o módulo é 1, essa distância tem que ser 1. Então, se essa distância tem que ser 1 e o raio da circunferência é 1, o ponto que vai estar em cima da circunferência. Então, pronto. Então, esse número, qualquer que seja esse θ, é um número que está em cima da circunferência. Porque o módulo é 1, está vendo? E o raio da circunferência também é 1. Então, é letra D. Certo? Qualquer dúvida, o pessoal te pergunta, aí você me passa. E não sei se o pessoal anota, nem desanota, normalmente. Aí, se quiser esperar um tempinho para anotar, para anotar. Deixa eu só copiar essa matriz aqui. A3 menos B3, né? A3, 5, B03. Então, só botar esse D aqui para cima, um pouquinho. Então, a resposta aqui é D. Então, a questão em 2 é a questão que tem a matriz, hein? A3. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse ponto aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto